Recebeu de primeiro o passe do Danilo. Toque de mão. Quem tocou com a mão na bola foi o Everton. Mas o juiz não entendeu também que foi um desvio com a mão pra dar cartão amarelo e é por isso que a gente sempre pergunta e nunca entende quando é pra dar amarelo no toque de mão. Esse toque de mão houve, mas foi que toque de mão sem jeito. O jogador não foi jogar vôlei, esticar o braço pra cortar. Não tocou no braço dele, mas... O braço tava lá mesmo? Não, mas tem que ser pulido. Ele podia tirar o braço. Vai pra cobrança de falta o Alex. Tentativa de gol de cabeça do Corinthians. Espetacular a defesa, mas não sobra. Chicão manda pro gol! Chicão do Corinthians! Na cabeçada do Leandro Castan, o goleiro Jailson fez uma defesa espetacular. Quem chegou pra pegar o rebote foi o Lee Edson. Acompanha outra vez. Como vai no chão buscar o goleiro. O Lee Edson ainda fica entre. Enche o pé pra fazer um gol ou joga a bola pro Chicão? Acabou dando certo, porque ela se ofereceu ao Chicão, o livro! Era o Chicão e a rede. Era comemorar o gol antes ainda de chutar. E ele comemora! Chicão! Camisa 3, manda pro fundo do gol! Mais um gol do Corinthians, Chicão! Voltando aí a ser titular do time, depois de um final de temporada. Todas as coisas começaram a ficar calmas entre ele e o Tite. Chicão faz o gol. 1 a 0, 28 minutos. O Corinthians abre o placar. Recebeu o Alessandro. E ficou na cara do gol pra fazer o gol! Alessandro do Corinthians! Sabe aquela jogada aqui? O jogador ali vai indo. Vai indo. Agora não vai dar mais certo. Os zagueiros do Guaratinguetá fizeram tabela entre eles. E a bola se ofereceu limpa, clara, na confusão entre o zagueiro Walter e o volante Everton. Ela ficou... O Walter chuta no Everton. E aí o Alessandro fica na cara do goleiro. E toca a bola pro fundo do gol. O Alessandro, camisa 2, aumenta pro Corinthians. Corinthians, Corinthians 2, Guaratinguetá 0. Se alto, o pessoal chora de lambança, vai sair, né? Claro que ele deu sorte no lance. Claro que o combate-rebate, uma confusão ali da defesa do Guará, que proporcionou ele sair cara a cara com o goleiro. Agora o Alessandro de hoje é o Alessandro dos velhos tempos. Que volta a apoiar, volta a se apresentar à frente e ser uma opção no campo de ataque. Aqui.